Olha-me Brasileiramente linda Brasileiramente linda Mente Brasileiramente linda Mente Brasileira Envolve-me, oh yes, oh yes Brasileiramente linda Oh yes, oh yes Lindamente Brasileira Eu não vou querer O amor somente é tão banal Busco a paixão fundamental E de pica vulgar De inventar meu próprio ser Oh senhora dona candida Coberta de ouro e prata Descubra seu corpo, rosto Nós queremos beijo e alma Antes que algum ruxinol Diga que é dia de manhã O sol já vem Here comes the sun Vem estrela Camponesa Vênus Nuvem nua Lua nova Anjo fêmea Oh, oh, oh E beija-me, oh yes, oh yes Como se eu fosse um homem livre Oh yes, oh yes Como um gesto primitivo Oh yes, oh yes Do amor humano Animal, substantivo Do amor humano Moreno, brasileiro No Brasil e no estrangeiro O maior Amor do ano No cinema americano Comparisono No radio Comparisono Comparisono O que é isso?